É difícil explicar o tanto que corremos atrás de nossos sonhos durante esses últimos anos. As dores de cada batalha hoje estão valendo a pena, pois são provas de que nossa vitória é real. Aqui, uma parte de nossa história termina, para darmos início a novos capítulos e novas vitórias. A verdadeira história de nossas vidas está apenas começando. A história de nossa vida está começando. Medicina UEPA Turma B